Boa noite Você venceu mais um dia. Que sua noite seja calma e tranquila. Gratidão, Senhor. Eu te desejo uma boa noite repleta da graça de Deus e recheada com lindos sonhos. Deus lhe proteja e te proporcione sonhos leves e belos para que você acorde com mais energia para começar um novo dia. Que a luz da lua sejam seus únicos refletores essa noite. Deus está com você e te dará uma noite bela. Boa noite